E aí, galera, Trunks! Peter aqui! Peraí, garoto! Esse canal aqui é meu! Eu tentei, tentei. Você tava quieto, eu quis começar. Não, não, não. Aqui você não tem vez. Oi, garotos e garotas! Andy aqui. E? Peter aqui. Muita humilhação pra mim. Eu, com sangue azul, tenho que passar por coadjuvante. Hoje você tá de... hóspede, não? Como é que eu não... Não tô de hóspede! Eu sou sempre o protagonista! Vogápede! Como é que fala? Como assim hóspede? Convidado! Convidado! É, a Andresa tem uma falha no vocabulário. Às vezes some. Às vezes some tipo assim... É, eu esqueço. Dois terços das palavras some. Palavras complicadas como a, o, porque sim, some, desaparece. Não, nada disso. Vamos lá, Andresa. Vai ser o quê agora? Bom, hoje vai ser sobre carnaval, gente. A gente vai ver alguns... Tweets. Isso. Ela deixou pra eu falar porque ela não consegue falar. Com certeza! A gente vai ver alguns, ela olhou pra mim e falou... E agora? É o quê? Tweets? É que não! É que na verdade ele não me passou o título do vídeo. Você não me passou? Ué, o canal é seu! Vou ter que te passar o título do vídeo. Ué, lógico! Você que separou as coisas, eu nem vi ainda. Ué, tudo bem! Mas e daí? Mas eu já tinha te falado o quê que era. Ah, eu esqueci, né? De perguntar pra ele. Andressa, você tá enrolando. Galera, é o seguinte. São tweets que mostram que nada supera o brasileiro no carnaval. Então fala assim, Andressa. Tweets que mostram que o brasileiro não é superado no carnaval. Tweets que? Tweets. Você falou tweets. Tweets? Você tá muito sério esse garoto falando assim. Andressa, vamos lá, vamos primeiro. Primeiro, primeiro, ó, ó. Tweets? Eu quero saber como é que... Caramba, você ainda tá no título, eu tô querendo ler o primeiro tweet, Andressa. Esse tweet mostra que nada supera o brasileiro no carnaval. Tá, entendi. Vai garoto, quero ver o que o brasileiro não é superado. Vamos lá. O Graciliano Rocha, ele disse, todo carnaval o mesmo dilema. Aí o cara de baixo botou assim, todo carnaval o mesmo dilema. Estou exausto versus só se vive uma vez. Porque assim, você não entendeu, né? Andressa, eu tenho que explicar. Andressa é muito velha. Eu não gosto de gente velha, mas eu sou obrigado a explicar. É impressionante que a gente velha, quando pega o celular... É o cara do mesmo dilema, né? Ele tá super... todo carnaval. Ele tá exausto, mas só se vive uma vez. Ele tem que aproveitar. É verdade, concordo. Essa é a sua opinião, só isso, acabou. Ué, ele tá... Cara, o canal é teu, você precisa dar mais... Ó, se bem que olha só, eu acredito em outras vidas, tá? Então... Você acha que o cara vai aproveitar o carnaval nessa vida e depois em outra? Não, eu acho que ele pode aproveitar todas nessa, logo de uma vez só. Aí na próxima, ele faz outra coisa. Mas é isso que ele tá falando, Andressa. Ele falou que tá mais alto. Eu pronto, eu concordo com ele. Ah, porque o cara falou que só se vive uma vez. É, e não se vive uma vez só. Ele vai continuar pulando o carnaval na próxima. Vem cá, vem cá. Mas ele pode nascer em outro planeta? Pode. Será que outro planeta vai ter carnaval? É, aí que é diferente. Pois é, imagina, pular carnaval com masqueano, não dá. Vamos pra próxima. Mas as pessoas foram, aos poucos, entrando no clima. O que que é isso aqui? Vamos ver. Nossa, que lindo. Um pavão, um pavão. Ai, muito lindo, né gente? Esse pavão aqui? É. Sabe aquela música assim, Andressa? Pavão mistério. Muito lindo. Que bicho bonito. Me lembra um pouco o Neymato Grosso, né? Vamos lá, próximo. Não vou exagerar nesse carnaval. Só passar um glitter e ir simples. Chegando no bloco. É, foi por causa desse pavão. É. Mas o que que é glitter? Não sei, diz pra galera. Acho que é aquele negócio que brilha, não é? É um negocinho que você joga... Mas é exagera, mas é exagera. É tipo um pózinho que brilha. Você que tá aí, você passa glitter, não passa? Pode falar, tu passa glitter. Tu vem só pra ficar nas encolhas, tu não quer falar pra ninguém. Você já se fantasiou no carnaval? Dizem pra galera. Ai, várias vezes. Nossa, minha mãe adorava me fantasiar quando eu era menor. De que? Até a adolescência, assim, até uns 12 anos eu me fantasiai. Eu já fui o palhaço ventaninha no colégio. Ai, já fui bailarina, já fui... Tudo que vocês imaginarem, já... Renan também já foi bailarina. É. Sei que ele ficou na ponta do pé e quebrou todos os dedos. Tadinho do Renan, sempre sobe pra ele. É, eu vou na boca também. Bom, Andresa. Prioridades, prioridades. Pronto, tinha que aparecer um popô, Andresa. Quem quer beijar na boca no carnaval é adolescente. Bebê, eu tô querendo é achar 3 latão por 10. Que coisa feia uma menina postar isso, uma mulher postar isso. Olha, olha... 3 latão? Como assim? 3 lata de cerveja. 3 latão por 10. Ela quer tomar 3 cervejas por 10 reais? 3 cervejas por 10, é. Você acha que fica charmoso, uma mulher? Mas isso aí provavelmente não foi uma mulher que falou. Foi algum homem que tá com uma foto feminina. MC Pocahontas! Então pronto, isso pra mim não é possível uma mulher falar uma coisa dessa. Eu acho que toda vez que tem isso, assim, online, é sempre um fake. É perfil fake. Andresa, MC Pocahontas é coincidência, é a irmã da MC Pocahontas. Tô falando. Vamos pro próximo. Vamos lá aqui, ó. Nada supera o carnaval brasileiro. Andresa, o que que parece aqui, cara? Ué, são dois homens vestidos de mulher. Olha agora nessa posição. Não parece, sei lá, a Margarida, a namorada do Pato Donald. Total, é verdade, é verdade. Uma pergunta, uma pergunta, Andresa. Se você sai na rua e me encontra vestido assim, você pede pra ser estudado... Não, se você filmar não vai fazer nada. Eu vou filmar e tirar foto. Não vou deixar você divulgar esse vídeo. A pergunta é, você vai achar estranho? Eu vou. Eu já me fantasiou alguma vez no carnaval de mulher? É, você não fez isso. Se me poupou disso. Andresa, olha aqui, Andresa. Fala pra galera. Isso fica a coisa mais linda. Hã? O que que você falou? Sim, porque é uma coisa mais linda. Não, não. Eu tô brincando. Andresa, repara, repara, não é casca grossa aqui? É, você é casca grossa. Que não tem carcaça, não tem carcaça. Pô, eu tô te falando. Vamos lá, vamos lá. E como sempre surgem imagens majestosas. O cara postou aqui, ó. O carnaval é a resistência. Em momentos de tanta intolerância religiosa, temos as escolas de samba exaltando os orixás. Salve o carnaval. Hum, tá bom. O cara exaltando orixá, perfeitamente normal. É. Cada um com a sua fé, é verdade? É. Ele tá fazendo ali alguma dança, algum ritual. É uma coisa bonita, cultura, né? Tá chovendo, de repente ele tá com a bacia lá pra pegar um pouco de água. Não sei, tá com sede. Por que ele parou nessa posição? Por que ele parou nessa posição? Ah, ele tá, acho que... Parece aquele cara que chegou atrasado no... Como é que fala? Exaltando os deuses. Alguma coisa assim. Não parece que ele... Ele chegou atrasado no Enem? Não! Porque... Eu fiquei com uma pena dele. Eu... Aqui vai. Tadinho, meu amor. Aquele ali ficou realmente... Olha... Ficou com o teu psicólogo. Eu sabia que ia levar muita... Sei lá, a bronca dos pais. O Will providencia aquela curvatura na coluna daquele garoto lá. Ele fez assim... Não! A curva foi pra trás. Eu não sei como é que ele fez isso até hoje. Vamos lá. Observações pertinentes, Andressa. Esse carnaval só tem diabo e girassol. Parece o jardim do inferno. Ah, depende, né? Tem gente que tá passando o carnaval dentro de casa. É verdade. A gente, por exemplo. Como nozes. É. E eu não vi nenhum girassol. Então, não tem. Agora, o que tem a ver diabo e girassol parece jardim do inferno? Ué, girassol é jardim do inferno? Girassol não é uma flor bonita? Não. Eu não tô servindo disso. Tô por fora do... Pra quem não conhece o carnaval no Rio de Janeiro, aí vai uma pequena amostra. Vamos lá. Todo mundo na chupa. É a lagoa. Isso que é ser anilado, hein? Não. Isso aqui tá tudo mijado. Ah, bro. Que nojento isso aqui, cara. Vocês sabem. Os caras fizeram um xixi aqui, né? Cheio de lata de cerveja, o cara vai ter que evacuar onde? É, o corpo é corajoso. Realmente ficar deitado. Os caras cuspindo nessa rua. Água parada. Toda cuspida. Toda mijada. Se bobear, tem até cocô de mendigo aqui. Tô fora. Não, esse aí não sabe, né? Que ele tá, sei lá, presta a pegar uma doença. Uma cólera? É. Pô, o cara vai pegar tudo que é tipo doença. Vai voltar um zumbi, um vampiro. Esse aí perdeu a nozão. O cara vai virar um vilão do Batman depois disso aqui. É, né? Poderista amável. É. Cruella, ela disse o seguinte, ó. O carnaval é a única coisa que faz o jovem caminhar distâncias. Que em sã consciência ele falaria. Mas nem por dois carac... Em nome de dois objetivos comuns. Ficar bêbado e sarrar. Faz sentido. Olha, meu pai sempre falava o seguinte pra mim. Quem anda por amor não cansa. E eu lembro disso direitinho. Porque eu tinha que fazer um percurso gigante, né? Pra ir da minha casa até a casa da Andresa. E eu andava por amor. É verdade. Pegava um ônibus lotado. Pegava dois ônibus. Um dos ônibus era lotado. Eu ficava flutuando. Não tinha nem onde pisar no chão. Mas eu adorava o caminho que eu ia. Eu adorava a minha mulher. Foi fantástico. Ai, nossa. Acho que valeu, né? Valeu, valeu. Agora, eu andava por amor. Nunca andava por sede de bebida e por sarrar ninguém. Infelizmente. É, eu acho que realmente o carnaval é pros solteiros. Com certeza. Cada um é cada um. Tipo, quando tinha carnaval. Quando eu era adolescente. Faz pouco tempo atrás, né? Obrigado. É... Eu gostava. Eu zoava com os meus amigos. Eu achava bacana isso, mas... Mas sempre teve um limite, né? Tipo... Parece que hoje em dia o limite... Sei lá. Acho que tá perdendo pouca noção, né? Não tem. É mais perigoso, eu acho. Não, assim... É... Eu nunca fui pra esse lado mais promíscuo da parada. Eu não gostava do carnaval desse lado promíscuo. Porque tem. Não tem como a gente alegar. É, porque nunca foi de bebê. Não. Não gosta de bebida alcoólica. Mas também não precisa... Ninguém precisa se espelhar num cara certinho. Todo quadradão. Como eu sou. É, pode tomar... Lógico, socialmente. Só que tem que tomar cuidado. Isso que eu acho. É, exatamente. Acho que vale a pena tudo ponderar. Tudo tem que ter um limite. E, assim... Eu acho que o carnaval é onde as pessoas perdem um pouco os limites. Não todo mundo. Muita gente. Próximo, Andresa. É isso aí, pô. Recife é isso aí, pô. Olha lá. Andresa, olha o Recife. Vamos ver. Os dois são homens, né? É. Eu acho. Estou animado. Tá bom, tá bom. Mas eu não senti falta da música aí, né? Eu também. E eles estavam cantando. Não sei se você percebeu. Tinha algo sendo esbravejado ali no som. Mas eu não entendi. Faltou a música. É, exatamente. De novo ela insistiu. Ué, por quê? Porque eles estavam tentando fazer uma música. Não, eu sei, né? Mas ia ficar melhor o vídeo com a música. Mesmo eles tentando fazer a música. Então ninguém ia falar assim pra eles. Vocês gostam de cantar? Vocês gostam. Então por que vocês não aprendem? É, Andresa? Podia mandar uma dessa. Vamos lá. E pra variar, teve polêmica com o Neymar que mesmo lesionado veio pular carnaval no Brasil. Neymar veio no carnaval chegar. Vamos ver o Neymar. Não custa, né? Esse não é o Neymar? Quem que é esse? Não, não é. É um cara que tá com a perna quebrada. Então vem que é o Neymar. Porque tem a perna quebrada tem que ser o Neymar. Ele quebrou a perna? Porra, Andresa. Você tem que perguntar quando ele tá com a perna boa, né? Ele sempre tá com a perna boa. Ele é um bom jogador. Não vem, não. Andresa, e ele não cai nunca? Ele cai, mas empurra o... Andresa, o juiz apita, o vento do apita, mas derruba ele. Não, ele é um bom jogador. É um bom menino. Anitta e Neymar no carnaval. Brasil vendo isso. Que que é isso aqui? Vamos ver. Como é que é? Deve ser segurança. Cara, o Neymar tá dando uns pega na Anitta aqui. Ah, é carinho, amigo, de repente... Ué, de repente são, né? Super amigos, não tem nada a ver. Uh, eu não sabia que tava esse... Esse swing não, hein? Caramba, olha lá. Olha lá, o maluco do... O maluco do... É, agora é que eu vi. Realmente ele tá tipo assim, ó, tá rolando o clima. Ele... Ele vai fazer... Mr. Pringles. Vai fazer aquela... Aquela bola. Ou o Neymar tá falando, pô, eu queria ser ele. Não parece o cara do Espera de Milagres? Parece. Não teve um hit, mas foi o primeiro carnaval do Bolsonaro como vidraça. Em Floripa também cantamos o hit do carnaval. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Assim, é o exército dos lacradores. Tá geral lacrando, sabia, né, Andresa? O que que é lacrar? Assim, assim que acabar, eles continuam assim. Ei, miga, eu vou lacrar. Isso é mais ou menos assim. Mas o que que quer dizer? Bebê, eu vou lacrar. Ah, é tipo... Toda essa galera que tá aqui, todas, toda, toda, tá lacrando, tá lacrando geral. Eles fazem... Tô lacrando, lacrando geral. É, apagando o mico, é isso? Não, Andresa não sabe o que é lacrar, a galera é tão inocente. Bebê, bebê. Estou balde, é isso? É quem fala assim, bebê. Olha aqui, bebê. Quem que fala assim? Quem lacra. Ah! A Andresa não tá entendendo ainda, mas tudo bem, ela vai pegar com o tempo. Se contar direitinho, esse bloco aqui juntou bastante gente. E aí, pulando muito carnaval, vamos ver. É, ela pulou na cama, né? Por que você não tenta fazer uma dessa? Ai, não dá, não. Tá bom, eu quero que você fale na frente da câmera agora. Eu sou mais confortada hoje em dia. Eu não preciso ficar falando isso. Olha pra câmera, sem se esconder. E se o Renan fizer isso? Ah, deixa o Renan, né? E deixa a minha câmera também, fazer outra câmera, por favor. Deixa o Renan em paz. E a minha câmera. Acabou. É. Então é isso, gente. O pessoal tava bem animado, né? Sente falta do carnaval? Não. Tipo assim, eu gosto assim de curtir o carnaval dentro da minha casa. Fazer um churrasco. Então comenta, hein? Um beijo! Muaaaaaaah! 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 Obrigado.